Música A UFSJ vem organizando corridas rústicas desde 2012. Esse ano será a primeira corrida unificada, contando com a participação de mais duas instituições de ensino. O Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais e o Centro Universitário, presidente Tancredo de Almeida Neves. Espero que seja a primeira de muitas corridas nessa parceria, que eu acho que deu super certo. Está sendo um sucesso a corrida, o número de inscritos foi recorde e o tempo da inscrição foi recorde. Em menos de quatro horas, desgostaram todas as inscrições, muita gente pedindo mais. Vamos pensar aí para o outro ano, aumentar o número de participantes. O primeiro benefício é a união da extensão mesmo. A gente pensa na saúde, na formação dos nossos alunos para além do acadêmico. A gente acredita que o esporte é uma maneira do aluno ter uma vida mais saudável, uma qualidade de vida. Proporcionou o que? Um crescimento do evento. A gente conseguiu agora colocar mais uma categoria, quer dizer, mais uma modalidade que é de cinco quilômetros. Dividimos um pouco também as responsabilidades. Conseguimos mais alunos voluntários, uma equipe excelente para trabalhar com a gente. A corrida teve dois trajetos, de cinco e dez quilômetros, com largada e chegada no campus Tancredo de Almeida Neves. Quem se interessou, pôde fazer a inscrição até o dia anterior à corrida, na chamada presencial, como fez a Tatiana. Já tinha até passado o tempo das inscrições, mas teve uma prorrogação, algumas vagas lançadas depois. E ontem eu consegui. Fui, tentei, consegui e estou participando pela primeira vez. Já o Luciano veio de outro estado para competir com seus conterrâneos e acabou levando o primeiro lugar da corrida dos cinco quilômetros. Como a gente mora em São Paulo e nascido aqui, sempre está vindo fazer as competições aqui, um nível muito forte de competidores. Competidores muito bons, sempre difícil, está correndo aqui em São João do Rei, uma região que é muito forte nessa modalidade. Outra atração foi a corrida infantil, realizada na própria pista do Setã, dando oportunidade para crianças como o Marcos Paulo mostrarem seu gosto pelo esporte. Como eu sempre gostei de correr, eu fiquei interessada em vir. E acordei bem cedo por causa disso. A corrida unificada também contou com uma presença especial. A equipe ALA, que vem participando de competições desde 2013, foi representada pelo Luiz. O nome ALA são as iniciais de três eficientes físicos que a gente leva nessas competições, que é o Alex, o Luiz e o Alessandro, que traz toda essa energia boa, que une essa equipe com muito amor, com muita garra, com muita superação e muito ensinamento e aprendizado para cada participante dessas corridas. Então é sempre um prazer fazer parte de uma equipe tão bonita como essa. Tchau, tchau.